Lar, doce lar, seja ele grande ou pequeno, é onde achamos refúgio depois de um dia difícil. É onde moram aqueles que a gente mais ama. É o pedacinho do céu aqui na Terra. Mas nem todas as famílias vivem num ambiente assim. Com pouco tempo de casados, Jeanne e Devanil já estavam vivendo uma situação quase que insustentável. O relacionamento dos dois havia chegado num ponto crucial. Aí virou realmente um conflito aqui em casa. Brigava por qualquer coisa, porque ele tem as formas dele pensar e eu tinha as minhas. Então virou um caos aqui em casa, era briga o tempo inteiro. O espaço estava pequeno para nós dois. E aí o nosso casamento começou a virar aquele transtorno aqui dentro. O espaço ficou realmente pequeno. E muitas vezes eu cheguei a pensar, a falar, chega. Está na hora de separarmos. Estava muito difícil realmente viver aqui dentro, desde lá, sem Deus. Mesmo sabendo que a solução para as brigas seria ter um encontro real com Deus, eles não sabiam onde procurar. Mas num certo dia, conhecendo os canais da sua televisão, Jeanne parou na TV Novo Tempo. As pregações e o ensino da Bíblia conquistaram seu coração. E no mesmo dia, ela contou ao seu esposo sobre a sua descoberta. E a TV Novo Tempo, através das programações, começou a fazer essa diferença. Sabe, eram ali os pastores, né? Tínhamos ali os psicólogos, entre outros ali, que começaram a nos ensinar. Passo a passo, dentro da Bíblia. Eu disse, olha só que interessante. A Bíblia fala até mesmo de casamento. De como devemos nos relacionar. Marido e mulher, família. E isso começou realmente a fazer essa diferença. Abriu uma luz. Através da TV Novo Tempo, Deus trouxe uma luz para nossas vidas. Jeanne e Devanil tiveram um casamento transformado e a vida espiritual restaurada. E hoje, podem dizer que vivem a harmonia de uma vida a dois. E assim também aconteceu com a Jaqueline, que mora em Campo Grande. O ciúme que ela sentia pelo esposo estava destruindo o relacionamento deste casal. Eu tinha muitos ciúmes, né? E o ciúme já estava ficando doentio mesmo. O ciúme que eu tinha. E tudo eu imaginava a mais. E aquilo também já estava saturando a minha vida como meu esposo. Meu esposo já chegou a falar assim, ó, chega, não aguento mais. Eu assistia Darlene de Alves, né? Que tinha um programa também para a família. E aquilo tocava, né? Porque ela mencionava o que a gente tinha que fazer no relacionamento. Vinha especialistas ali, né? Falar para você o que você tinha que fazer, né? E, claro, sempre abordando a Bíblia. O que a Bíblia instruía de bom, né? Quando a Novo Tempo entra nos lares e leva Deus ao coração das famílias, não tem como continuar do mesmo jeito. Aos poucos, o relacionamento vai mudando e aquele amor esquecido surge novamente. A Novo Tempo foi um achado muito valioso para nós. A Novo Tempo foi assim, um tipo de um elo, né? O Espírito Santo usou os pastores da Novo Tempo, a programação da Novo Tempo, o Zino da Novo Tempo. Usou para que a gente, para que ele tivesse algum obstáculo entre nós dois. Com a Novo Tempo, com a programação dela, assim, desapareceu. Tornou, assim, um elo, um elo, assim, de amor. Hoje, posso falar que amo a minha esposa, que ela se tornou para mim a minha melhor amiga, né? Hoje é completamente diferente. A família é a base da sociedade e deve ser cuidada com toda importância. Por isso, a Novo Tempo tem dedicado uma parte da sua programação para este assunto, mostrando na Bíblia o plano de Deus para esta instituição sagrada. Ao você se tornar um anjo da esperança, você abre caminho para que outras famílias vivam a experiência da transformação. Para você que já faz as suas doações, não há palavras que traduzem o nosso agradecimento, mas desejamos que esses relatos mostrem que você, anjo da esperança, tem feito a diferença. Obrigado. Obrigado.